A máquina pública brasileira, ela sempre nos vem à mente como sendo uma coisa gigantesca, que ela anda muito devagar, ela anda com engrenagens geralmente corroídas, enferrujadas, ou então quando muitas vezes se coloca areia para que essa máquina não se movimente. Mas olha, há momentos em que essa máquina nos pega de surpresa, essa máquina trabalha muito rápida, e só a gente olhando por dentro da máquina é que a gente percebe. Se não, passa e a gente não vê. Vou dar um exemplo. Um deputado federal, um deputado federal, são 513, ele pode pedir o ressarcimento de despesas com saúde. Quanto? 50 mil reais, cada um. Isso quer dizer que tem que ter no cofre lá da Câmara dos Deputados 25 milhões de reais para atender a saúde de suas excelências, são 513. Agora, não surpreende quando a máquina, rapidamente, através daqueles mecanismos todos internos lá da Câmara dos Deputados, aumenta a restituição dos 50 mil que eu falei agora para você, para 135 mil reais. 135 mil reais é quanto um deputado federal pode pedir de ressarcimento com gastos de saúde. Então, isso significa o seguinte, aqueles 25 milhões que eu falei para você agora há pouco, ele, na verdade, vai ter que subir, aliás, já subiu para 69 milhões de reais. Então, a máquina fica à disposição para tratar da saúde só dos deputados federais de 69 milhões. Não estou dizendo que vai gastar 69 milhões. Mas, se 503 deputados gastarem 135 mil, vai dar 69 milhões de reais. Agora, a pergunta que não quer calar é o seguinte, mas será que precisa tudo isso? Será que a gente escuta tanto esse pessoal debater a respeito do SUS? Você acha que um deputado federal, uma excelência, vai procurar auxílio no SUS? O que você acha? Eu não me lembro de ter visto ninguém no SUS sendo tratado. Pelo contrário, geralmente a gente vê esse pessoal nos chamados hospitais de ponta, principalmente em São Paulo. Mas, como essa máquina é muito grande, como eu disse a você, e muito rápida em alguns momentos, é isso que pesa na nossa conta. Olha, essa nossa sequência aqui, se chama por dentro da máquina, e é uma forma que a gente vai descobrindo aos poucos aonde vai parar o nosso dinheiro, o dinheiro que nós pagamos na forma de impostos. Se você gosta disso, gostaria também que você me ajudasse a divulgar. Bota aí um like, bota um joinha, se inscreve aqui no canal, não é? E me ajuda a dizer, olha pessoal, tem um canal aí chamado Por Dentro da Máquina que a gente precisa prestar atenção como cidadão e como eleitor. Porque vai ter eleição e é hora da gente dar o troco em cima desse pessoal aí. Tudo bem?